Fala galera do Canapodo com o Burrachudo Vamos lá para a terceira batalha com Mael Mito A Revanche Final Quer ganhar esse controle gamer totalmente de graça? É só você se inscrever no canal Deixar aquele like quando o canal chegar a 3 mil inscritos E você vai ser o dono desse controle se você for sorteado Vamos lá para a batalha com Mael Mito parte 3 Batalha de clãs galera Batalha de canais Bora lá Já ganhei 12 do Mael Bora fazer a loucura aqui galera Se liga na doida Bota a bruxa lá atrás O que ele quer fazer? O que ele quer fazer doido? Bota o porco Bota o porco Porco, porco Bora, bora, mais rápido, mais rápido Mais rápido, mais rápido, mais rápido Mais rápido, mais rápido, mais rápido Oh caralho Vacilei doido Dessa vez eu estou sentindo que eu vacilei Mata esse desgraçado Essa daqui está quase perdida galera Que liga doido Não pode perder essa Não pode Não pode perder É o jeito de não atacar para o outro lado É o jeito de não atacar para o outro lado Para o lado de cá tem uns carinha peluzinho Porra, que você tinha caído na internet Que você tinha caído na internet Cacete preto Não pode, não pode Não pode, não pode, não pode Não pode, não pode Mata ele, mata ele, mata ele Bora, 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 bora Levantou, levantou, levantou Levantou, levantou Levantou, levantou, levantou Levantou, levantou Levantou, leva, leva, leva Ixi, levamos na torre dele, galera. Mas eles também levaram na torre não. Bora, na calma, na calma. Nós temos que ir na calma. Nós não precisamos se agachar. E agora é a hora do ataque final. É a hora do ataque final, galera. Essa bucha dele tá com cão. Não, maluco. Não pode acontecer isso. Não pode, Dojo. Ah, não. Tá perdido aqui. Tá perdido. Pô, Mael. Essa daqui foi foda, viu? Eita, mas eu saí vitorioso. Eu tolei a paca aqui. Ganhou foi 2 a 1 de porco aqui. Vou botar aqui a cara e vitorioso. Uh, que engraçado. Tô até suando, ó. Mas é isso, galera. Se inscreva no canal pra ganhar o controle game. E fui.